O distintivo é só um dos orgulhos dessa policial de 33 anos. Formada em educação física, a Bruna viu o caminho se cruzar com a carreira na segurança pública há 12 anos. De lá pra cá, ela nunca mais parou. Integrante do Centro Tático Aéreo do Paraná, o último desafio da policial foi passar dois meses em um treinamento de estilo militar no Maranhão. Foi um curso operacional aéreo de Itacoa, então foi treinamento de muita intensidade. Tivemos, digamos, treinamento com os melhores, o pessoal do grupamento do Centro Tático Aéreo do Maranhão. Desde o início eu não queria que eles me vissem diferente, mas sim uma profissional buscando a perfeição, que até é difícil, mas se profissionalizar e se formar em operador aerotático. O mesmo cargo que os homens estavam ali almejando. Durante o treinamento, Bruna tomou uma decisão nada fácil. Raspou todo o cabelo. Uma forma simbólica, mas muito forte de mostrar o compromisso com o desafio. O cabelo pra mulher é uma coisa que significa muito, né? A gente sabe que deixa crescer, nós cuidamos, temos todo o estereótipo da mulher, o cabelo tem muito significado. Então, para os homens, até essa minha atitude, eles viram assim, não, a menina quer mesmo, está aqui, está entregue e vamos pra frente. Vamos encarar os desafios como qualquer um deles que estava ali no curso. Bruna é a prova de que lugar de mulher é exatamente onde ela quiser. No Dia Internacional da Mulher, as flores e os abraços de parabéns deram lugar ao treinamento pesado na Escola Superior da Polícia Civil do Paraná. Em uma semana de reflexões e comemorações, as policiais receberam aulas específicas para melhorar ainda mais o combate à criminalidade. Nós sabemos realmente hoje da grande dificuldade que tem a mulher policial, né? Por ser realmente uma instituição eminentemente masculina, né? A gente, pelo menos, observa realmente essa dificuldade, até mesmo para ela se destacar e ocupar cargos de relevância dentro da instituição. Esse chamamento na Escola Superior da Polícia Civil, ela tem realmente vários propósitos. Dentre eles, o seguinte, primeiro, trazer a mulher policial para a escola, né? E, pelo menos dentro de uma semana de atividade, valorizar todo o papel que ela faz dentro da instituição. Em uma das ações, as policiais apuraram o tato, montaram e desmontaram armas com os olhos vendados. Já pensou? Depois, no estande de tiro, hora de afinar a mira. Uma das partes mais importantes na formação de um policial é o uso legal da arma de fogo. São mais de 90 horas de disciplinas teóricas e práticas, 60 dessas horas, passadas aqui, ó, no estande de tiro. E a mulherada costuma ter boa mira quando tá olhando pra lá. Atenção atiradoras, vamos fazer dois disparos lentos e visados no alvo à sua frente. Atenção, posição 3, carregar. Insere o carregador, golpe, aguarda na posição 3. Trava a arma, posição 3. Desarma o cão. Segura aí. Ao meu comando, pronto. Dois disparos lentos e visados. Pronto. Fogo! Depois chegou a hora de conferir o tiro. Dá uma olhada na mira da Ana. Ana, se fosse um jogo, você ia ter feito quase pontuação máxima. Sim. É boa de mira, Ana? Tô tentando, né? E é difícil? Qual que é a pior parte? Pra mim, é o recuo da arma, mas com treinamento a gente vai se adequando à arma que você tem e aprendendo tudo certinho. Para grande parte delas, todo dia é dia de definir a mira e acertar em cheio a desconfiança e o machismo. Não é de hoje que volta e meia as policiais precisam provar a própria capacidade. A mulher na polícia hoje, ela tá cada vez mais buscando e conquistando o seu espaço, né? Antes a polícia, acho que por questão cultural, era vista mais masculina, né? Então, o que tá mudando é as mulheres que estão buscando profissionalmente estarem melhores, né? Buscando por cursos, os aperfeiçoamentos, né? Dentro da própria instituição. Então, isso pra nós mulheres tá fazendo muita diferença, né? Nós estamos numa equiparação até com os homens, né? Que não deveria ter essa distinção, né? Porque somos todos profissionais de segurança pública. Fogo! Fogo! Fogo!